É pegada de negão, é pegada de negão, de um jeito agressivo, de um jeito agressivo Senta aqui vem camozão e rebola por bandido, e rebola por bandido É pegada de negão, de um jeito agressivo, senta aqui vem camozão e rebola gostosinho Ela vem empinando o rabetão, desse jeito eu me amarro, na tiaquinha, toma, toma Ela vem fazendo o movimento, desse jeito eu me amarro, na tiaquinha, só vuk, vuk, rabeté, só vapo, vapo